Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o Viana me botou na função, né, de fazer uma oficina de salgadas aqui na loja da Interleza. Acabei de chegar. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Se a gente fosse fazer um salgado grande de 180 gramas, eu aconselharia vocês a cortar somente no meio com o peito de frango. Tá vendo? Aqui a gente ia regular as fibras dele no corte, né? A gente vai trabalhar com salgado de 20 gramas, não é isso? 20 gramas, né gente? Pode ser? 20 gramas. Que a maioria faz 20 gramas. Aí a gente pega, corta aqui no meio um peito de frango e corta ele em 6. É o tamanho perfeito que a gente precisa das fibras, né? Salgado de 20 a 30 gramas. Salgado de, vamos supor, 15 gramas, 16, 10, a gente faz o quê? Corta em 8. Isso, gente. E aí a gente vai controlando todos os tamanhos da fibra, né? Isso aqui serve para qualquer tipo de cozimento. Tanto na tonelada de pressão, como na panela normal, né? Como você colocar numa maceira também. Vai ser isso. Como a gente vai trabalhar com de 20, vamos cortar em 6. Todos. E aí a gente já leva para o toque. Quanto tempo para cozinhar esse fogo? Cada 3 quilos eu deixo 20 minutos, 20, 22 minutos. Depende muito do fogo. Porque eu vou cozinhar na panela de pressão. Então é bem rapidinho. 20 minutos é o ideal? 20 minutos é o ideal. Depende do fogo também. Depende do fogo, né? Com fogo médio, com fogo alto. Pegou pressão, 20 minutos. Pegou pressão, conta 20 minutos. Então. E aí eu vou usar os temperos que eu uso tradicionalmente. Se vocês gostarem, vocês repetem a receita, né? Vai estar... Tem tudo lá no meu canal, na verdade. Todas as receitas. Tem, as receitas é boas. Todo mundo que vem aqui e come o salgado assim, eu gosto, tá, gente? Às vezes... Eu não vou mentir para vocês, não. Às vezes o salgado dela... O salgado dela está aqui no freezer, né? Que ela faz bastante e deixa aí. Aí o que eu faço? Eu frito e eu falo que é meu. Que é o meu salgado. Aí o pessoal... Eu que vi. Aí, amiga, depois disso aí, você cortou... Você dá mais uma lavada? Dou mais uma lavada. Tá vendo, gente? Água corrente. Tá vendo? Isso aí é umas coisas que... Tipo, se algumas pessoas não sabiam, isso é interessante pela qualidade... Pela qualidade, né? Pela qualidade do salgado, né? Pela qualidade do seu frango. Seu frango. Eu já deixei um pouquinho de água quente. Ô, Coxinha, você quer... O senhor, ele pode jogar água quente ali? Pode, a gente joga... Ali? Ah, quando for ir para o fogo, né? Né? Tem seis quilos. Tem três quilos que eu vou completar com um que está ali ainda sem limpar. É, está sendo limpar. Quanto quilos? Três quilos. Três quilos. Total três. Sim. Mas assim, gente, uma coisa que está acontecendo... Uma coisa que está acontecendo também é... Você vê ali que ele descongelou, você viu que tirou um monte de gelo. Mas para cada quilo de frango, a gente perde cerca de 300, 400 gramas. 300, 400 gramas, gente. Infelizmente... Porque é o gelo, a gordurinha que vem do lado, né? Então, tipo assim, ele já coloca os 700 gramas. Então, ele já conta com o gelo que vai ali. Né? Não, vai dar um quilo que vai congelar. E vai congelar. Então, tem a gordurinha que ela deixa já de propósito. É. Né? Porque a gordurinha também, o bichinho. Porque o todo mundo tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. Aí, gente, quando vocês for fazer... Tem que ver certinho quantos quilos vocês cozinham. Porque vai perder, né? Acaba perdendo a hora que descongela. Para cada três quilos, eu gosto de usar dois limões. Silvio, por que você usa o limão? Além de tirar o ranço e dar um sabor... Deixa o frango mais sequinho, que é o que a gente precisa para passar na máquina. É uma receita minha, uma receita de mãe, né? De vó, receita antiga. Que a gente gosta de tudo lá e a gente lava com o limão. Né? Eu vejo da Bahia, não sei se vocês... É acostumado a fazer isso, é? Da Bahia, ela também. Ah, então dá. Ela já tá... Não entender. Tá no sangue. Aí eu gosto de botar o quê? Suco de dois limões. Espreme assim mesmo. Tem. Tem. Eu vou... Vitor, pega lá em cima, maminha, o colorau, tá? Por favor, tá num pote. Tá lá na cozinha. A cada três quilos de frango, eu gosto de colocar cem gramas de sal e cem gramas de colorau. Eu já cozinho ele com colorau e depois eu só acerto a cor dele, porque eu gosto de um frango por pouco. Meu negócio é temperado. Tem sal aqui, né? É, o sal tá aqui, amiga, ó. Deixa eu pegar pra você, peraí. O sal, vou pegar a balança. Deixa eu pegar. O que mais precisa? A balança. O potezinho com a calma. O caldo de galinha você vai usar agora ou não? Não, só depois. Não, pode pegar a frango. Vou botar a tapoezinha. Tá... Eu tinha deixado lá de fora. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma ou outra. Pega essa aqui, da primeira aqui, ó. Pega a da primeira aqui, ó. Pega esse piz ali embaixo, aquele piz ali embaixo. Esse. Isso aí. Isso. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente faz pesado, porque a gente tem que padronizar os nossos salgados. Então, ele tem que vir padronizado desde o cozimento até o refogamento. Daí a gente faz tudo isso com o recheio, com a massa, porque a gente precisa precificar depois o nosso produto. Vou pesar aqui sem virar. Você vai saber quanto, pô, tudo na ponta do lápis, pra ver quanto você gastou. Sim. E o sal, gente? Um quilinho de sal é um em cinquenta, dois reais. Sabe? Você vai usar só cem gramas. Coloral, acho que tá aqui embaixo, ó. Tá lá no quilômetro lá em cima? Deixa eu ver. É? Vamos pegar esse aqui, então. Pega esse aqui, Vitor, pra nós, então, por favor, Vitor. Vê se é o colorau. Aquele ali é safrão. Esse é o colorau, amiga? Vê? Colorau. Esse é, né? Eu acho que é só colorau. Eu vi, eu achei que eu tinha visto um aí em cima já aberto, aí foi isso que eu pedi. Só lá em cima, pô, um minutinho. É, né? Quanto você vai colocar de colorau, amiga? Cem gramas, pra fazer aqui. Cem gramas também, né? Cem gramas, ó. Tá. E aí a gente vai começar ficando com água. Não é um que tem um aqui ainda que eu vou me pavar. Né? Só vou botar aqui pra vocês verem. Logo pra adiantar, eu vou me sujar pra massa. Né? Pra adiantar, vou... Quer, quer que o Vitor põe ou... Quer pôr, ou você... Tá cuidando de mim? Tá cuidando. Né, não, amiga? Eu sou barata. Pega ali, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu sou barata. Não, amiga, é que tá quente. Eu gostei. Você tá educado, né? Tá quente. Ainda deixou esquentando a água ficar mais rápido. Ô, Vitor pô. Você quer pô, Vitor? E aí? É só pra cobrir o fã, gente? É só pra cobrir, então? É. A Baiana vai falar que você ia fazer uma coisa, você não impede. Ah, não entendi, não? Você não impede. Ô, Sil, só cobre o frango, então? Só cobre o frango. E aí você põe pra cozinhar. Precisa. Enche a panela, não. Só coloquei dois dedinhos em cima. Dá uma mexidinha aqui, ó. Pegou a pressão, 20 minutos. Tá pronto. Né? Aí eu vou que os meninos vão pular pra massa. Isso, a gente vai pular pra massa, tá? Você deixa... Isso. Eu vou colocar aqui já no fogo, pra ele fazer bem. Enquanto eu vou limpando esse outro feno aqui, já coloco aqui dentro. Pode pôr no fogo mais alto ou não? Ah, não. Aqui vai dar tempo de fazer as massas. Vou pular a massa. É, vai dar tempo. Fechou. Liga aqui. Agora a Bahia não sabe não. Pera aí. Nem ele. Eu acho que molhou. Aí, ligou. Ligou. Pode deixar ali. Ligou. Não, tá me matando aqui nesse fogo. Sério? Não, me chama. Agora você me chama. Pode ir pra massa que eu vou limpar o restante do frango. Tá. Gente, vem todo mundo aqui pra massa aqui agora, tá? Certo. Tchau. Tchau. Vou salvar aqui. Meus amores, eu tô aqui, ó, com o Rafa na presoeta. O cara das telinhas, o cara que vende maquina pra vocês, o cara que dá dicas improvisadas, né? De nós, salgadeiros, iniciantes, até como tirar foto dos salgados. Gente, isso é uma meia ideia, né? E hoje ele tá aqui me ajudando também nas filmagens, né, Rafa? É isso aí. Coisa linda, mãe. A gente tá batendo uma parte de criatividade muito legal. Gente, criatividade é muito simples. É você pegar o que já existe e criar algo novo. E aí a gente tá fazendo isso aqui com ela nesse registro. Nossa, e o Rafa, ele é muito assim, gente. Tipo, ele é muito acelerado, sabe? Ele me bota pra fazer as coisas e dá tudo certo. Enfim, vamos estar aqui juntinhos hoje, né? Já arranquei o microfone dele, ó, porque eu sou desse jeito, né? E aí o Emerson tá ali, ó, com a galera, tá fazendo a massa, né? Que eu já ensinei aqui pra vocês. Então eu vou pular esse take, né? Vou mostrar só algumas coisinhas por cima. Mas vamos continuar aqui nesse vlog, né, Rafa? É isso aí, vamos junto, tamo junto. Bora, bora. Hoje é nosso dia. Hoje é nosso dia. Eu achei, olha quem tá aqui com ele aqui, ó. A Silvio. Eu achei ela. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês seguir. Então, gente, já coloquei aqui, ó, franguinho no couro, o jeitinho que eu gostei, assim. O jeitinho que eu ensinei pra vocês, eu torcedei um pouco ensinando com os clientes aqui, ó. Estão tudo ali já. E é isso. Então vamos pegar uns takezinhos aqui também pro Instagram, né? Tchau. 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 Olha, gente. Olha que frango bonito. Mostra aqui pra ele. Gente. Dá pra ver aí? Olha que cor desse frango bonito. Olha esse aqui. Levanta um pouquinho, Silvio, pra eles verem. Dá pra ver? Dá. Olha como ficou bonito, não ficou? Esse caldo aqui vocês podem utilizar pra fazer a máscara da sua coxinha também, se você preferir, né? Qual que é o ponto do frango? Colocou o garfo, girou, a fibra abriu, tá perfeito. Tá vendo? Mas ele não pode cozinhar demais. Por quê, Silvio? Porque quando ele cozinha demais, fica empapado. E pega o quê? Pega água, em vez dele... Ele já soltou a água. Se você cozinhou demais, ele vai chupar a água e vai ficar um frango molhado. Não é esse passo que muitas pessoas estão errando na hora do cozimento. Cozinha demais, na hora de passar na máquina, ele tá até fibroso. Mas quando passa, ele quebra tudo e fica pra pé. Então a gente tem que ter cuidado no cozimento. É 20 minutos, né? 20 minutos na pressão, certo? Pegou pressão, 20 minutinhos no cronômetro. Vou usar aqui, ó. Ah, isso que eu ia pegar lá em cima. Um escorredor de macarrão, pra tirar todo o líquido. Esse líquido eu não vou usar pra massa, então já vou descartar. Mas caso vocês queiram usar, pode usar. Tem que tirar todo o líquido completamente. Então, gente, por mais que vocês querem fazer um recheio fibroso na máquina, se vocês não estão cozinhando certo, não adianta. Na hora tá fibroso ali na hora. Coloca na máquina, a máquina puxa. Só que quando abre, já vai ficar, sabe? Tritura. Tritura. Então, quer... Porque ele cozinhou demais, ele suga a água que vai ficar dentro dele. É assim. Acabou de cozinhar, retira imediatamente do líquido. Pra ele não ficar ali marinando e chupar também a água de novo, né? Então aqui a gente vai tirar todo o líquido direitinho. Mas esse cozinhou de 20 minutos pra os 3 quilos que você colocou? 3 quilos. Se você colocar mais, vai ficar os mesmos 20 minutos que você coloca no fogo alto. Ah, tá. 20, 25 minutos no máximo, né? Porque assim, você vai colocar mais quantidade. Essa panela quer 7 litros. Essa é boa. Cerca de, vamos supor, 5 quilos de peito de flores que você vai deixar em 5 minutos, né? Aumenta só 5 minutinhos. Aí você vai temperar aqui, né? Vou. Tempera daqui a pouco, né? Posso ir lá com eles? Só faltar o alho, já pode ir. O alho tá aqui. Tá aí? Você vai esperar ele escorrer um pouco, né? Não, só que eu vou tirar, já vou desfiar junto com eles. Já, já vai desfiar? Tá. Vai desfiar na maceirinha? Desfiar na repressão que é o mais... Ah, tá. Vai balança, né? Vamos ver. Quem tiver maceira, pode colocar na maceira tranquilamente. É, quem tiver maceira, joga na maceira, liga, ela vai ficar desfiando pra vocês, tá? A cara ali desfia bastante recheio. Essa aqui desfia um pouco menos, tá? Aqui no caso ela vai mostrar... De um quilo e meio, mais três por mês. Não pode ir por muito, senão força. Agora, ela de lá, ela pega até quatro quilos de peito de cano. Aquela de dois quilos, assim, não. É. É a maceira cinco. Essa maceira cinco é pouca coisa pra desfiar, ali você dobra ali a quantidade. Mas ajuda, gente, ajuda, porque assim, olha o que ela vai fazer. Ela vai ficar balançando, por mais que balança a desfia, mas é um esforço, né? E quente. E hoje em dia, eu não quero ter trabalho, não. Pra mim, tudo máquina pra minha vida, entendeu? Até pra... Isso aí existia na panela de pressão? A própria panela de pressão. É. Isso aí é calhar. Isso aí ela também, mas é um quilo e meio só. No máximo. A partir de um quilo e meio. É, no máximo. E meio assim, por três, por ciclo. Por ciclo. Aí tem que ter isso. Tem que ter isso. Já poderia colocar, né? É. Mas ela vai usar a maceira pra temperar. Ah. Nossa, eu não sei. Eu tô fazendo também pra quem tá iniciando, não tem nada. É, pra quem tá iniciando tem que saber desde o começo, né? É. A gente não precisa. Nossa, nem precisa. Nem precisa de muito. Aqui eu só vou dar mais uma balançadinha e já foi. Tá vendo? Não, não. Como ficou. Ó, que ficou bonito, ó. Ficou. Ah, se eu manja, vi, vai. Como? Aprendeu com quem? Se eu comigo? Pode mentir, gente? Não, falou verdade. Ela veio com minha mãe. É. A gente também faz assim, coisa da Bahia. As coisinhas da Bahia, tem esse sabor. Não, não é? Só mexer aqui, ó. Já vai colher de pau. Ele já vai desfiando. Ficou perfeito, né? Só vou dar mais uma balançadinha. Agora a gente dá um pouquinho. Vocês viram, gente? Cortou em cubos pela grama que vocês querem, né? Viu o tanto de cubo? Às vezes tem que cortar, balançou, ficou na fibra certinha. E oito pedaços. E oito pedaços, foi? Para vinte gramas, foi oito pedaços. Foi de seis, né? Foi de seis. Foi de seis. Foi seis pedaços? Foi. Ah, tá. Ela ensinou do... Ela ensinou do pequenininho. Ela comprou todos os tamanhos, mas a maioria foi de seis, porque ela tá trabalhando. Porque é vinte gramas. Porque a gente vai trabalhar com a celebratura, mas vocês que não vão trabalhar com a jogada ou lanche, vocês podem cortar somente dois. Quer montar a jatmix para a gente temperar a jatmix? Pode ser. Vamos colocar a jatmix. A jatmix só vai misturar. Só vai misturar? Só vai misturar. Eu vou colocar uns temperinhos aqui agora. Será que eu vou colocar os temperinhos aqui? É. Tá. Pode colocar pra... Então, aí você põe cebola e água também. Cebola e água. Agora, você tem que ter cuidado na cebola. Vem pra três quilos, eu coloco cem gramas de cebola, porque ela solta água. Então, a gente tem que fazer tudo que evita o frango ficar molhado. É. Né? Então, vai ter que eu ensinar pra vocês? Pra quem tá... Não tem erro. Pra quem tá prestando atenção na aula, tudo pra cima é cem gramas. Cê viram com isso? Cem gramas de florais, cem gramas de sal no mês. É, de repente, eu coloco três quilos. Não, é 30 gramas de água, tá vendo? Ah, vai ter que ir de água. É 30 gramas de água, tá vendo? É 30 gramas de água, gente. Eu vou colocar um negocinho a mais. Ah, já. Ah, e o guardo dela é... É triturado já. Deixa eu ver aqui. Cê vai... Quer que a gente... Você quer que a gente... Pode ser aqui caseiro ou não, pra sim também? A gente faz caseiro. Poxa, mas eu não vou fazer mais uma massa, não. Não, precisa não. Tá. Esse é quanto? 60? 50 gramas de água. 50 gramas de água e 100 gramas de cebola. Vou colocar aqui, ó, cerca de 50 ml de água, ó. Só pra bater a cebola. Ó. Só um pouquinho. Eu vou botar aqui no liquidificador, pode esquentar, né? Pode esquentar. A macera? Aham. Olha, eu tô... Deixei aqui, já. Aqui no pouco, ó. Tá? Pode ir, pode fazer assim. Bate daqui. Agora, vamos precisar deixar refogar esse tempero aqui completamente. Ele tem que estar douradinho, pra não dar água no nosso frango. Pode ir perguntando, viu, gente? Se tiver dúvida, eu preciso deixar refogar aqui completamente. Senão vai dar água no nosso frango. O passo que eu fiz aqui, vocês poderiam fazer tudo completamente ali, já na hora de refogar e tudo mais. Mas eu quis mostrar pra vocês que ainda não tem macera, que pode se fazer. Só que, assim, é esforço manual, né? Imagina se você fazer 10 quilos, 12 quilos, 20 quilos e de 3 em 3 balançando, né? Aí você já vai agarrar de massa, que vai para acertar pra vocês. Gente, seguinte, eu só virei a massa do outro lado. Do lado, já tava criando uma casquinha, até que demorei. Aí já virei do lado, pra gente atirei do outro lado, tá? Não precisa demorar muito, não. Tá, uma casquinha. Aí dali, põe na sua frente, põe na sua frente, vai começar. É, eu moro aqui em São Paulo há uns anos, o cara fica com o Iba. É, eu não moro há mais tempo, porque só precisa de mais insócio. Eu tenho 4 meses aqui. 4 meses? Ah, é por isso que o bebê tá bem nas veias. Tá fresco. Não vamos perder, não, enfim. Isso aqui eu vou comigo pra qualquer canto. Eu digo que quando o sotaque tá acabando, eu tenho que ir ali na Bahia, pelo ovário, pra bebê nas veias. É uma coisa que eu nunca quero perder. É a essência da Bahia, porque... É um lugar que eu amo de verdade, né? É, mas baiana é isso, gente. A gente ama de mais nossa vida. É amor. Baiana é amor em tudo que faz, né? Essa receita, caso que vocês queiram, tem no meu canal, tem no meu Instagram também. No final você passa, seu, pra eles? Passa. No final a gente... Ah, tá. Já pode acessar. Eu vou botar... Peraí, tinha que ficar aqui no meu Instagram, porque é... Instagram e no YouTube, tá, amiga? Sim. Instagram. Se eu colocar mais? Pra colocar todo, tá? É. Porque não tem muita... Mas o bebê já tá reformado. Se não... Se ela tá desfiado. Se não tivesse desfiado, você ia ter que colocar metade, né? Mas o bebê já tá desfiadinho, dá pra colocar... Com toda a gente aqui. Só no cozimento, você já vê que tem sabor. O funkco do seu trabalho! Não tem sabor. Irmão, sal, foliorno. Você quer soltar? Antes de colocar o aparato? ... Oi, mas isso só pros clientes. É isso, vamo discutir na frente dos clientes. Não, aguenta Você quer que eu conte 100 gramas pros comendo aqui Porque você não quer nem que eu freio de um salgado A melhor parte é essa Comer Olha, tem um, dá pra sentir o limãozinho Aqui eu só apareço 60 gramas de calor 40 gramas de calor de galinha E 20 gramas de sal Pra jogar aqui, ó Comendo Aí é o toque final Não, o toque final aqui, ó Toque final assim Quem é, ah, eu sei que gostar do mato É o mato aqui, amiga Gostoso Vamos deixar o fogo aqui baixinho É, esse, você viu que quando ela cozinha Já tinha tempero, você sentiu É, você sentiu o tempero já O limãozinho, agora ela colocou o tempero mesmo Por isso tem aquela massa Ou qualquer tipo de massa que vocês fazem É tempero O segredo é tempero Tipo, se você for fazer uma massa só com sal Não vai ter sabor Se você fizer um frango Só desse jeito que eu fiz cozinha e não colocar nada Não tem sabor Então, tipo assim, o segredo de ter um salgado bom é tempero Aí eu vou cortar o recheio, tá bom? Aí, gente Ele vai começar a puxar o recheio Mas é o seguinte Não tem nada de recheio no cabeçote Não tá pra mim Se eu for deixar ele na velocidade de 40 Ele, o recheio lindo Eu vou demorar 5 minutos aqui conversando com vocês Ele vai demorar 5 minutos pra descer O recheio, ele tem velocidade De 0 ao 100 Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a velocidade por 100 Pra puxar meu recheio rápido Quando ele começar a descer de 1 minuto 40 Aqui eu vou me cortar ele, tá bom? Porque senão eu ia ficar muito tempo com ele Pra ele vir, tá? Vou aumentar por 100, ó Aumentei por 100 Tô tombando ele aqui Daqui a pouco ele vem ali Quando ele começar a descer de 1 minuto 40, tá? Você só está tombando, né? Você não tá ajudando, né? É, tô tombando ele Olha que lindo Aí vamos pesar o recheio, tá? Vou colocar mais recheio Olha lá, olha lá, gente Olha lá, ó Diminui por 40, tá? Diminui por 40 Aí, vamos ver Na velocidade de 40 Quanto que ele vai me dar De grama 54, é verdade Vamos diminuir um pouco? Vou deixar no 35, tá? Vamos ver o próximo, tá? 41 de recheio, tá bom? Um recheio de frango, tá? Tá vendo? Tá fibroso dentro Se eu já fiz isso na primeira vez Se 30 segundos o recheio vai faltar bem aqui, tá? Ó, tá bem Então, é o seguinte Vamos colocar 6 gramas de recheio Ó, não tá me dando 6 gramas de recheio Tá me dando 3, ó Eu vou fazer o quê? Aumentar Vou aumentar a velocidade de recheio, tá? Ó Pode descer mais Vamos ver Vou aumentar mais mesmo, tá? Quanto mais velocidade, mais recheio entra Ó É o que a gente tem que fazer o recheio Porque a gente tem que fazer a velocidade Ó Ó A gente deixa o recheio mais sequinho Ó A gente trabalha com o recheio mais seco A gente joga a gente na velocidade É isso A gente tem que fazer o recheio mais primeiro É esse que o melhor da velocidade Toda vez que o recheio você comprou Gente, deu o aumento daquilo 5 gramas Os 5 gramas, tá? Tá em quanto recheio? Tá na velocidade de 60 Gente, então você sabe que a velocidade do recheio é uma observação, né? Tava dando 3 gramas, 40 E eu tive que aumentar pra 50 E também vai aumentar o mínimo O mínimo de recheio é pequenininho Ele é bem pequenininho Então ele é mais estreito pra passar Então a gente tem que aumentar a velocidade Se é um bico maior Você coloca esse bico aqui Aí eu posso diminuir menos A velocidade que ele vai ficar mais, tá? Então vamos fazer agora tudo junto de uma vez Vamos fazer alguns Deu tudo certo A gente coloca a empanadeira pra funcionar, tá? Vou ligar a massa, tá? E vou ligar ela aqui Não tem como falar que não tem recheio, tá? Amiga, deu tudo certo Vamos pôr a empanadeira então Pra funcionar Vamos pôr a feitadeira pra ligar Gente do céu Como eu sou fria Aí eu cheguei aqui na hora Aí eu fico na casa Tá pegando assim Gente do céu Sempre Você tá com 5 mil coxinhas 5 mil coxinhas Então você não tá na rua Gente do céu E ela tá comando gato Não precisa de empanadeira não Não precisa não Pode, né? Então, mas não estranhe, gente Quando eles veem que realmente o frango aqui, ó, gente É desfiado Com pouquíssima cremosidade Ó Tá vendo? Quem pula mais massa aqui é... É... Quem tiver funcionário fazendo isso aqui, põe embora É só me alocar 20 vezes Acabei de comprar a máquina com ele Mas assim, eu tô investindo mais Até a hora que eu vou lá Pronto Congelados Então, pra vocês terem também Um saruado de qualidade Eu tenho uma fritadeira de qualidade Né? A Flora Moniquez hoje Tá no valor de 899 Temos de uma cuba E temos de duas cubas Né? Vocês comprando hoje Caso vocês queiram Tem um desconto Né? Através da gente, né, neném? Isso E os horridores Tá aí disponível pra vocês Gente, quem pegou A empanadeira? Essa pega 6 Ariane, cadê a Ariane? A maior pega 12 Deixa eu chamar Chama um pendedor pra empanadeira Porque só foi aí Ele perguntou Amigo, você não quer ter trabalho não? Não fica empanando na mão não? Não, meu filho Não quero nem não Essas 6 bandejas Eu tinha que estar aqui, ó Molhando e com a mão não Porque aí já quer Não quer ter trabalho Amigo Meus amores Passando aqui pra finalizar esse vídeo E dizer que a oficina de salgados Foi incrível Maravilhoso O pessoal saiu de lá Cheio de conhecimento Agora eles sabem Um ponto certo Que eles tem que fazer o frango Sabe fazer uma boa massa Sabe descer os salgados ali Agora Na máquina E todo sábado Tem oficina de salgados Na loja da Interlase Aqui em São Paulo Né, gente? Foi uma grande honra Participar Passar um pouco do meu conhecimento E é isso Gravei um pouquinho Da minha rotina aí pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal De compartilhar Deixe o seu joinha E comenta muito aqui embaixo O que vocês acharam Um grande beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Adiós